Gente, loja maravilhosa, moda sofisticada, alfaiataria, boutique, é na Kairos. Eu já vou mostrar o cartão com todos os telefones, já vou não, no final do vídeo eu mostro. Os tamanhos PMG, vestindo aí até 44, tá? Algumas poucas peças podem chegar ao 46, olha só que moda maravilhosa. Aí eu vou mostrar pra vocês o cartão, e tem os telefones e tem o WhatsApp. No WhatsApp tem o catálogo já com valores, então vocês entrem lá no WhatsApp e vejam o catálogo e já vão saber os valores, tá? Porque a loja tá cheia de gente e eu não posso ficar perguntando. São vídeos gratuitos que eu tô fazendo, por isso que eu tô pedindo pra vocês assistirem um pouco dos anúncios, pra mim ter renda no YouTube, não ganho nada da loja. Mas eu vou falar o preço desse aqui, esse aqui eu consegui perguntar. O preço desse blazer, Max Blazer, com botão dourado. Olha que coisa, tecido alforrado. Esse tá R$165,00, nota caro, tá gente? São roupas muito finas, muito sofisticadas. Esse aqui deve estar a mesma faixa de preço, Max Blazer. Tem todas as cores, olha essa calça perfeição, tecido perfeito, tá? A afetaria é maravilhosa mesmo. Short saia, calça. Olha só, recorte dessa calça branca. Essa calça aqui com aço também me chamou super atenção, olha como que ela é aí embaixo. Olha, blazer amarelo, shorts. Tem muitos blazers, gente, olha lá, pendurado. Muitos blazers de todas as cores da Kairos. Tudo lindo, maravilhoso. Queridas seguidoras, assistam um pouquinho dos anúncios pra me ajudar. Agradeço muito quem já começou a assistir, que aí nos comentários, várias queridas falando, né, que tá assistindo. Deixa passando lá o anúncio enquanto vai fazer alguma coisa. Pra depois voltar e assistir o vídeo. Tô muito feliz, o canal tá indo bem com esses vídeos que eu estou fazendo. Esses vídeos, assim, mostrando tudo que tem no Brás, todos os centros comerciais. Se você não é inscrita, se inscreva, a hora é essa, tá? Gente, tá aqui o Instagram, ó, Kairos Moda. Underline Kairos Moda. É aí que está o catálogo com os preços, tá? Ah, e o endereço? Não é cá. Endereço, estou no Shopping Total Brás. Mas a Kairos, ela tem loja em vários lugares aqui, viu? No Brás. Tudo muito lindo. Beijos, até o próximo.